Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais um gameplay de The Ayo E galera, nessa gameplay aqui estamos em uma dupla de Acrocanthosaurus E como vocês podem ver, tô com sede, tô com fome E a gente tá saindo aí, ó, mais uma vez pra uma boa e bela caçada, hein? Estamos aqui em um server de realismo gringo, tá? Não é BR, é gringo, beleza? Então a gente vai seguindo por aí, estamos aqui no... Como é que eu digo, né? Na pedra do relógio Como vocês podem ver, até parece, né? Bom, porém, é um relógio... Como é que eu digo? É um relógio... Não sei nem o nome disso aqui Mas é aquele relógio que você vê a hora a partir da luz do sol, tá? A luz do sol, como é que eu digo? Dependendo aí do movimento do sol, né? Você consegue ver a hora dependendo também da onde a sombra vai estar Eu não sei nem explicar, galera Não sei explicar bem como é que funciona esse relógio através da sombra Mas enfim, vamos seguindo aqui Vamos lá, seu Acro Vamos seguindo aqui, galera Vamos fazer aí a nossa busca por alimento Eu espero mesmo que a gente encontre Opa Não, foi alarme falso Eu espero mesmo que a gente encontre alguma coisa, tá? Vamos lá, seu Acro Vamos seguindo aqui Vamos olhando em todas as direções, galera Porque, né? Temos que ficar bem atentos Galera Eu ouvi grito daquela direção, galera Vamos ter que voltar, hein? O grito tá vindo mais ou menos dessa direção assim, galera, ó Nessa base de direção aí É, galera Vamos ter que voltar, hein? Olha ali, galera Tem um Alberto É um Alberto? Ou é Rex? Juvenil É Alberto, galera Tem Alberto Sauros ali, hein? Tem dois Alberto Sauros E vamos lá Vamos tentar pegar esses Albertos, hein? Opa Ih, galera Três Alberto Sauros Nossa Três Alberto Sauros Pra dois Acros, galera Agora complicou de vez a nossa vida, hein? E aí, Acros? Vamos ficar juntos Deixa eu encostar no Acro aqui, né? Porque quanto mais juntos a gente ficar Melhor pra gente, tá? Então, galera Vamos lá, hein? Vamos tentar pegar esses Alberto Sauros, hein? Eita Que o negócio agora Vai ficar tenso Bom Vamos lá, então, galera Vamos tentar pegá-los, hein? Hum Cadê o Acro? Beleza Vamos colocar o bote Olha só, galera Eles querem enfrentar, hein? Ih, o Acro foi pra cima Vamos lá Vamos ajudar o Acro Pega, pega, pega Pega Ih, eles tão correndo Como assim? Nossa Ih Nossa, acertei, galera Eita O jogo começou Começou a deslizar Nossa, velho Nossa, velho Galera, tá O jogo tá dando bug monstro, galera Ó, quebrou minha perna Agora ficou tenso Ih, nossa O Acro tá no meio da galera ali Corre pra cima Peguei, galera Acertei Boa, galera Derrubamos um Vamos lá Vamos tentar pegar esse aqui Peguei, galera Peguei mais um Vamos lá Vamos ajudar o Acro Cuidado Cuidado Nossa, ele tá me mordendo Ai, ai, ai Sai de cima Pega, Acro Pega Derrubou Boa, galera Derrubamos todos os três Alberto Sauros O grito da vitória Boa, garoto Conseguimos, galera Derrubamos os três Vamos lá, hein Vamos se recuperar aqui agora E fazer aquela boa E velha refeição Nossa, galera Foi bem fácil Bem fácil, né Bem tranquilo Não tomamos muito sangramento Não perdemos o nosso parceiro Como tem acontecido muito, né Então Tá suave Bom, galera Finalmente estou recuperado, né Não tão recuperado do HP Porém, o sangramento Já parou E a perna também Já tá recuperada, hein Então vamos lá Vamos fazer aquela boa E velha refeição Deixa eu ver se a fome Do Acrocatossauro Sobe com facilidade Hum, é Tranquilo, galera Quer dizer, desce, né A fome tá descendo Porque ele tá enchendo a barriga, ó Então tá tranquilo, galera Estamos aí ficando sem fome, né Estamos nos alimentando Então agora aqui, ó Depois de se alimentar A gente vai seguir pra cratera, tá E seguindo essa direção aqui Se eu não me engano A gente vai lá tomar um pouco de água, né Já que minha sede ali, ó Tá muito Mas muito baixa, tá Vamos ter que realmente Deixar todo esse alimento pra trás, ok Mas a gente volta aí pra se alimentar, né Não tem problema Bom, vamos lá então Beleza, galera Estômago cheio Olha só Tem um bicho caído ali Nossa, eu nem vi, galera Olha isso Será que foi o Acro Que pegou e eu não vi Olha só Tem um Um luta raptor aqui Será que ele caiu daí? Não sei, hein Nossa, nem vi, tio Bom, galera Então agora Vem Acro Vamos seguindo, galera Vamos nos dirigir aí agora Pra cratera, hein Vamos lá tomar um pouco de água Seu Acro Vamos lá Vamos dar o grito Mais uma vez aqui Pra avisar, galera Que a gente tá chegando Vamos lá então, hein Olha ali, galera Tem um grande Puerta Sauros, hein Eita Imagina, galera Se a gente tenta Ih, cadê o Acro? O Acro ficou pra trás? Vem cá, Acro, hein Você tá ficando pra trás Não pode não, hein Galera Temos esse Puerta aqui, ó Se a gente tivesse Num grupo de 10 Acro Acro A gente tentava pegar ele, tá Mas como a gente Como somos só dois, né Não fica muito bom, não Galera Dá muito trabalho Seriam o quê? Mais de duas horas, não Duas horas não seria, né Mas seria mais ou menos Uma hora Pra gente derrubar Esse Puerta Sauros, né Mas pelo menos aí, ó Garantiria alimento Pra umas três gerações De Acro Acro Bom, então Vamos seguindo, né Vamos deixar o Puerta Sauros Seguindo a vida dele Já que a gente tá de estômago cheio Vamos embora Galera Estamos chegando aqui agora Na cratera Eu ouvi até um grito De Diablo Ceratops aqui, tá Mas como a gente tá Com a fome cheia, né A gente não vai procurar Muito comida Nem carne, não A gente vai só tomar Nossa água mesmo E vamos dar no pé daqui Beleza Esse local aqui É muito frequentado Por outros grandes predadores, tá Ih Olha lá, galera Tem um Spinosaurus ali, hein Cuidado, Acro Volta Tem um Spinosaurus ali, galera Agora ficou complicado Vamos ficar aqui do outro lado Do lago Vamos tentar tomar nossa água Oxi, cadê o Spino? Ué Nossa, galera O Spino saiu, ó Opa Boa pra gente Se ele não levantou E se escondeu, né Bom Olha ali, galera O Diablo Ceratops tá ali, ó Seria uma boa A gente garantir alimento Perto da água, né Nossa A sede não enche A sede do Acro É terrível pra encher, galera Mas vamos lá Vamos tomar nossa água aqui E vamos saciar nossa sede E, galera Finalmente Enchemos a nossa sede, hein Foi algo muito Mas muito demorado, galera A sede do Acro Tá muito demorada Pra encher, tá Eu acredito que esse probleminha Vai ser corrigido futuramente Mas é isso aí Vamos lá O Acro também tá tomando água Ficou tomando água Por um bom período de tempo Demorou bastante Cadê esse Diablo? Galera Tem três Diablo Ceratops ali, galera Nossa Estão reunindo uma manada De Diablo Ceratops aqui, ó A gente poderia garantir Bastante alimento, né Aqui perto da cratera Já que tem água Olha só O Acro tá cercando, galera Ih Eu acho que ele quer caçar, galera E agora? E aí, galera O que vocês acham, hein? Eu acho que seria Uma boa ideia de a gente pegar eles, né Porque a gente garantiria alimento aqui Daí a gente arrumava umas fêmeas E fazia uns ninhos, né E aí formávamos uma família E aí Um grande grupo De Acro Cantossauros Então Vamos lá, galera Vamos pegar, hein Nossa Ele veio pra cima de mim, velho Nossa Ele veio pra cima, galera Então Mesmo se a gente não quisesse alguma coisa, né Ele mesmo Procurou, hein Nossa Nossa, galera Nossa Tô com três gotas de sangramento Que isso? Esses bichos são muito fortes, galera Muito, mas muito fortes Nossa, velho Pega, pega, pega Resgoto é complicado, galera Nossa, galera Morremos pra... Morremos pra diablos Ceratops Com sangramento, galera Como vocês podem ver Os diablos ceratops Eles são muito fortes São extremamente fortes, né, galera Então Vocês viram Estão bem mesmo E bom, galera Nessa nova atualização do The Isle Uma coisa que eu percebi bastante também É meio que uma crítica que eu vou fazer A gente não tá tendo muito controle Sobre o nosso HP, tá A gente acha que o HP tá bom Mas na verdade O HP está muito no fim Como aconteceu agora, galera A tela nem tava tão manchada, né Como no primeiro ataque Tipo No primeiro ataque No segundo No terceiro Ficou praticamente a mesma coisa Então a gente não tem aquela noção toda Do dano que a gente tomou E eu acho que isso aí Ficou muito ruim, né Muito prejudicial A nossa jogatina Porque às vezes a gente quer fazer um X1 A gente não sabe como tá nosso HP Vai lá e tenta tretar contra o dinossauro A gente tá com o HP baixo E a gente vai lá e cai Então Eu acho que isso aí é meio estranho, tá Mas como vocês viram, né Mesmo se a gente não quisesse nada Os diablos ceratops vieram pra cima Então de qualquer jeito A gente perderia Beleza Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dessa vez aí A nossa sobrevivência Não foi bem sucedida Mas mesmo assim Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Valeu Até as próximas gameplays Fui